É isso aí, barulho, vamos detonar aí, vamos destruir aí, total de música É isso aí, barulho contra o sexismo, falou barulho contra o homofobia, barulho contra o conservadorismo, falou cara Foda-se, essa sociedade hipócrita aí capitalista, falou cara, barulho totalmente cara anti-capitalista Isso aí, no poser, no flash Discord, é isso aí, barulho, falou Vamos botar aí, cara, essas influências HC aí, falou cara, hardcore aí, falou cara Ah, ia, 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 ia